que eu escrevi em Rust, que na verdade é uma sala de bate-papo que está rodando online. O primeiro endereço embaixo é onde ela está rodando e embaixo, na URL de baixo, é o código-fonte. Eu sou graduando de ciência da computação, já fiz bolsa em, aliás, eu estou fazendo bolsa de pesquisa na área de biofísica, em que eu escrevo simulação em C++ e eu uso bastante ferramentas de paralelização. Aqui são os meus endereços em linha. A motivação para o projeto é principalmente pessoal. Eu tenho o intuito de aprender o web e eu quero ter uma aplicação nesse contexto publicado. Também quero aprender a usar bibliotecas de assíncronos e expor o potencial de Rust para o web. E também o Rust é legal e eu quero fazer uma salada de frutas e mostrar que pode ser usado para muita coisa. Bom, algumas etapas do desenvolvimento são a manipulação HTTP, eu uso um framework que vai definir rotas e a partir daí eu faço a manipulação de requisições e dou respostas. Tem um servidor de arquivos estáticos, que é basicamente uma biblioteca que eu escrevi para usar de cache, de arquivos, existe algum gerenciamento de usuários, para ter início, encerramento de sessão, cadastro de usuários. Bom, é uma sala de bate-papo. Mensagens têm que ser enviadas e recebidas. E tem a etapa dessa troca de mensagens. Além disso, eventualmente a aplicação tem que ser reiniciada e aí é bom ter parte do estado guardada em banco de dados. E eu quis explorar um pouco de uma API, no caso a GraphQL. De framework eu usei a Arctics Web, que eu achei um bom equilíbrio entre ser amigável e ter bastante ferramentas. Ela permite fazer de um jeito fácil aquilo que tu quer. As rotas da aplicação são a Static para os arquivos estáticos, login com método de get para receber o HTML da página de login, e a página de login tem um formulário que é enviado por posto para o barra login também. O barra logout é meramente uma forma de remover o cookie e encerrar a sessão no navegador. A troca de mensagens é feita via WebSocket, aí o barra AWS, e embaixo estão a API e uma interfacezinha para brincar com a API. De um servidor de arquivos, eu criei uma biblioteca que usa... Basicamente, lê o arquivo, salva a data de modificação, e toda vez que tem uma requisição nova para esse arquivo, se o arquivo ainda estiver com a data de modificação igual, então eu não releio o arquivo. Essa é a forma de cache que eu uso. E nessa aplicação está servindo apenas HTML, CSS e JavaScript. Eu uso cookies para manter o estado de estar logado, de estar conectado em uma sessão, e é meramente isso. Na parte de armazenamento de senhas, eu só guardo o hash por questão de segurança e privacidade, e por enquanto não tem possibilidade de exclusão, você não consegue remover a sua conta, e você não consegue alterar o nome de usuário, a senha, ou outras propriedades. Na parte de banco de dados, Bom, eu estou aqui, tem muita coisa que é nova para mim. Na parte de banco de dados, eu resolvi usar SQL, que é o que eu conheço um pouco melhor, e também usei o SQLite, porque é simples. Para você acessar ele, não precisa configurar uma conexão com usuário e senha, o que para o contexto dessa aplicação é ok. Diesel é uma biblioteca bastante usada para conexão com banco de dados SQL em Rust, e R2D2 vai fazer uma pool de conexões. Eu trabalho basicamente com duas tabelas, uma de usuários, que tem username como chave primária, e tem mais duas colunas, uma de cor e uma com a hash da senha. Outra tabela é a tabela de mensagens, que tem como chave primária um identificador numérico, uma coluna do usuário que enviou aquela mensagem, e a própria mensagem. A API, então, é a GraphQL, ela usa a Create Juniper, e por ora ela permite apenas algumas buscas, de usuário por nome e das últimas mensagens. E agora uma demonstração. Aqui eu vou logar com uma conta que já existe. Aqui eu vou logar com uma conta que já existe. Sejam legais, se forem mandar mensagem. Enquanto isso, vamos brincar um pouco com a API. Esse erro eu ainda tenho que debugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu fiz uma busca meio boba. Eu estou buscando um usuário cujo nome é kirset e eu estou mandando imprimir o nome de usuário. E aqui eu estou imprimindo também uma hash de cor. Está pequeno? Aqui a gente vê que tem algumas requisições para raiz. Algumas requisições de arquivo e uma requisição de WebSocket. E de Kuk eu tenho apenas o login. Bom, tem muita coisa para melhorar nessa aplicação. A API tem que ser mais ergonômica. Quando a gente loga, a gente não vê as mensagens antigas, isso é uma coisa a ser mudada. Tem uma mistura de idiomas, isso tem que ser corrigido. Também se pode usar Rust para compilar para WebAssembly, já que essa aplicação é também uma salada de frutas para expor Rust. Isso seria legal. Falta política de uso de privacidade e, como vocês viram, tratamento de mensagens contendo HTML. Dá para fazer muita coisa em Rust no contexto de Web. Mas Rust ainda não é Web o suficiente, isso é um posicionamento pessoal. Se pode usar Rust para Web em coisas que usam... Se pode usar Rust para Web, especialmente em coisas que precisam de bastante processamento e de segurança e que são mais críticas. Minha sugestão é dar para usar Rust em produção em outras áreas, como lidar com logs, que é o que a NPM faz. Mas, ainda assim, eu não desencorajo usar Rust. Perguntas, sugestões, reclamações, xingamentos, por favor. Eu achei muito, foi muito straightforward para usar. Foi tranquilo. Implementar tipos, usando as macros do Juniper é tranquilo. Especificar os tipos de busca também. Eu acho que a biblioteca Juniper já te entrega muito. Eu acho que aиной de todas as naqueles. Eu acho que a gente tem muita coisa. eu acho que não é linda. É isso. Eu acho que a gente tem essa book da theoridade. Eu acho que a gente tem essa coisa, September e noite. Eu acho que o Thiago é importante. Obrigado por assistir.